Atenção, irmãos! Muitas pessoas não conseguem explicar por que de forma absolutamente bizarra e sem se comportar de forma irresponsável com o dinheiro, acabam todos os meses com problemas financeiros. Existem maldições financeiras. O exorcista Monsenhor Stephen Rossetti compartilhou o testemunho de várias pessoas que sofreram algum tipo de ação demoníaca em sua economia e deu algumas dicas para combatê-la. Algumas pessoas não são boas com dinheiro e gastam demais. Eles poderiam se beneficiar de ajuda na gestão financeira. Mas me deparo cada vez mais com casos do que parecer ser uma maldição financeira. Comentou o padre. Segundo Dom Rossetti, o primeiro passo para superar uma maldição financeira é, claro, viver em estado de graça. Para os católicos, isso inclui confissão frequente, missa e eucaristia, além de evitar pecados graves. Mas além da vida na graça, fundamental para todo cristão, é preciso fechar qualquer portal possível para o demoníaco. Em muitos casos, explica o exorcista, a influência demoníaca vem de práticas familiares opostas ao catolicismo. Em um caso, o indivíduo amaldiçoado financeiramente tinha um forte histórico familiar de maçonaria. O indivíduo aflito foi conduzido através do ritual de renúncia às maldições maçônicas. Em outro caso, o casal havia sido amaldiçoado por um avô zangado, que não aprovava seu casamento e procurava uma bruxa. O antídoto para ele incluía quebrar qualquer conexão profana com o avô, a bruxa e suspender todas as maldições, observou o sacerdote. O padre, então, enfatizou que por essas maldições decorrem da maldade dos pecados de alguém na linhagem de alguém. Elas podem levar tempo para serem removidas. A oração constante, a libertação, uma vida santa e a confiança em Jesus são necessárias. Quando confiamos no Senhor em tempos de provação, ocorre muita purificação e santificação. Uma ajuda poderosa para o processo de libertação é a consagração da vida e dos bens à bem-aventurada Virgem Maria. Concluiu Dom Rossetti. O que você acha, escreva aqui abaixo e partilhe com outros irmãos. O que você acha, escreva aqui abaixo e partilhe com outros irmãos.